O que eu vou mostrar pra vocês hoje é a vila que eu tô ficando, que é impressionante, o bom gosto, a beleza. Ela tá na frente da praia mais bonita de Zanzibar. Você toca, ó, tudo aqui. Tocou, abriu. Se preparem. E essa vila tem essa prainha aqui reservada só pra nós. Que lindo que isso aqui, hein? Beleza por fora, luxo e conforto por dentro. Olha que espetáculo. Todas as paredes mostram um pouco do dia a dia, que é o mercado de peixe deles, ó. O hotel com diárias que custam 2 mil reais fica no norte de Zanzibar. Um arquipélago com 52 ilhas que pertence à Tanzânia, país do leste do continente africano. O que encanta mesmo é esse jardim aqui de fora. E olha aqui. Eles colocaram a banheira aqui. Tudo muito bem pensado. Você tem a visão do mar lá, está abraçado aqui com a natureza. É um sonho. Álvaro agora vai experimentar um prato que faz sucesso na África. Na verdade, Álvaro vai ser aluno e vai ter que pôr a mão na massa. E a gente chegou aqui no Spice House, que é o jardim da especiaria, onde o chefe convida para um piquenique. É como se fosse a mesa do chefe. Zanzibar é conhecida historicamente como a Ilha das Especiarias, porque o local era a parada obrigatória para os navegantes que passavam por ali, principalmente no século 19. Até hoje, Zanzibar é um dos polos de riqueza e grande variedade de ingredientes e especiarias. Principalmente cravo, noz moscada, canela e pimenta preta. Produtos que são exportados para várias partes do mundo. O chefe Jussi Ussa é sueco e comanda a cozinha por ali há mais de 20 anos. Ele vai ajudar Álvaro a preparar uma samosa, um pastel de origem indiana, mas que é muito apreciado por ali. Olha esse avental aqui. Que maravilhoso. Aqui, avenda no chefe. Os primeiros ingredientes vão para a panela. E o chefe Álvaro começa a mexer. Hum, good. Nossa, que delícia. Depois Álvaro tem que abrir o coco. Mais fácil do que eu imaginava abrir o coco. Agora é preciso ralar. Vai lá Álvaro, mãos à obra. Você vai ralando devagar. Movimentos circulares. Na hora do molho, o Álvaro fica de lado. E tudo é feito à mão mesmo. Agora, a hora mais difícil. Moldar as samosas. Ah, ele faz um conezinho aqui, ó. Estou todo desajeitado. Tem um buraquinho aqui, meu irmão. Eu errei, né? Para variar se acho que eu vou conseguir fazer direitinho. Para a sorte do Álvaro, as outras samosas que foram bem montadas, já estão na panela. Você vê como é que ele quebra? Ele é tão fino essa massa, que você saboreia muito mais o gosto do recheio. Zanzibar tem papel importante na história da Tanzânia. Ajudou, inclusive, a dar nome ao país. Até 1964, a região continental era chamada de Tanganyika. Com a formação de um estado único com a ilha, optou-se por fazer uma espécie de fusão das palavras. E aí nasceu a Tanzânia. Até 1961, o país era comandado pelos britânicos. Três anos depois, a Tanzânia se tornou independente. E por ser uma república relativamente jovem, ela revela traços do seu passado por todos os cantos. Como esse casarão na beira da praia, que tinha um morador de apelido Tip-Tip. Em 1873, acabou o comércio de escravos. E esse cara continuou com o comércio escravo durante 30 anos. Os escravos chegavam por aqui, ilegal, entravam nessa porta. Ele tem um túnel que chega na casa dele. E ele era um cara muito influente e muito rico. Então ele levou esse nome Tip-Tip, porque ele engraxava as pessoas. Ele dava a propina quando era pego vendendo os escravos. Olha aqui a entrada da casa. E você vê que tem um buraco. O túnel acabava aqui. Os escravos entravam por lá e chegavam aqui. O centro histórico de Zanzibar é chamado de Cidade de Pedra. Mas isso aqui tem mais de 300 anos. O que eu estou vendo aqui é a parte mais restaurada dessa cidade de pedra. O que eu vou mostrar para vocês é a casa da pessoa mais famosa daqui de Zanzibar. Ele nasceu aqui, o Fred Mercury. E ele fez agora um grande barulho, né? A história dele naquele filme Bohemian Rhapsody. Ele nasceu em 1946. O nome dele era Farruque Bulsara. Aí mudou para Fred Mercury. Em 1954, Fred Mercury foi viver na Índia com a família. Aí ele voltou, em 1962, ele acabou lá, ele voltou para Zanzibar. E ele ficava aqui curtindo Zanzibar, ia na praia, nos mercados, nos parques. Em 1964, durante a Revolução, as famílias mais abonadas foram embora. E a família dele levou ele para Londres. Ele foi morar na Inglaterra. E depois ele virou quem ele é, o Fred Mercury. Como líder do Queen, o cantor se tornou um astro da música mundial. O local humilde tem apenas algumas fotos expostas na frente e uma placa que diz A Casa de Fred Mercury. O astro morreu em 1991 devido a complicações decorrentes da AIDS. Outro ponto de grande importância histórica na cidade é o Palácio do Sultão. Quem acompanha Álvaro até lá é Jonathan Bittencourt, o cônsul honorário da Tanzânia no Brasil. Que conta uma curiosidade sobre a porta do palácio. Perguntei por que era isso aqui. Me falaram que era para mostrar que quem morava dentro tinha uma condição financeira mais abastada. Ele me contou agora que é por causa dos elefantes. Porque essas pontas eram usadas para que animais, em especial elefantes, não pudessem se encostar e derrubar uma porta como essa. Ah, que interessante. Vamos lá. Além de servir de morada para os sultões, principalmente no século XIX, o lugar tem uma curiosidade histórica relacionada com a realeza britânica. Olha que interessante. Isso aqui é a rainha Elizabeth. Exatamente. Ela estava aqui em Zanzibar, em 1952. Enquanto princesa. Enquanto princesa. E ela recebeu uma ligação para voltar para a Inglaterra para ir a ser rainha. Exatamente. Jonathan leva Álvaro a um lugar no centro, onde as especiarias eram comercializadas séculos atrás. Não tinha essa ponte. Essa ponte não existia. Era um espaço aqui onde ficava uma balança pendurada. Naquele... Ah, nesse posto. Naquele suporte lá de cima. Aqui eles pesavam as especiarias. Quando você fechou a compra, você pegava esse sino aqui. Tocava o sino. E vinha aqui para a sala do lado para fazer o pagamento. Olha que demais. Olha essa salinha do lado. Que linda. Era exatamente como ela. Que bacana. As escadas. Eu adoro um hotel desse. É diferente. Tem muita tradição e muita história. A produção de joias e artigos de vidros na Tanzânia é surpreendente. Eu adorei. Ela transforma a vida dos moradores e atrai famosos. É só você conferir. R7.com barra canal Domingos Espetacular. Te espero lá. Tchau. 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 Tchau.